A internet está mudando a esfera pública. Se você usa o Twitter ou o Facebook, você já consegue ter uma voz em assuntos de interesse público que podem ser interessantes para o seu bairro, para o seu estado, ou até mesmo provocar revoluções, como vem acontecendo nos países do Oriente Médio. A própria ideia de democracia está sendo modificada por esse conceito de ciberativismo. Isso transforma totalmente o poder das pessoas e a forma como o sistema político funciona. Uma das figuras mais interessantes da internet é a figura do hacker, que é o cara que olha para a tecnologia não como algo dado, mas como algo que pode ser transformado e modificado, inclusive para aumentar as possibilidades de participação. É muito importante fazer uma distinção entre o hacker e o cracker. O hacker é um cara que quer explorar os limites da tecnologia e fazer inovação. Já o cracker é o cara que tem as mesmas habilidades que um hacker pode ter, mas ele sim quer destruir, quer quebrar, quer roubar coisas dos outros. E esse cara, obviamente, não é alguém que constrói alguma coisa positiva. Há diferenças entre eles. Algumas são mais transgressivas, algumas estão focadas na segurança, algumas estão focadas na source abertura. E se você olhar para esse tipo de arraio de hacking, há sempre esses exemplos muito interessantes de hackers construindo ferramentas que têm política, mesmo quando eles não querem ser político. Grandes nomes que hoje são cultuados, Steve Jobs, Steve Wozniak, o próprio Bill Gates, começaram as suas carreiras como grandes hackers. Então a inovação anda de mãos dadas com os hackers. Os países autoritários têm um medo danado da internet. Isso porque eles acham que a rede pode desestabilizar o sistema político posto em prática por lá. É o caso da China, da Tailândia e vários outros países do Oriente Médio. A China é um exemplo interessante porque a quantidade de recursos que o governo colocou para filtrar é enorme. Há uma espécie de pessoas que filtram, como as ferramentas de software. E, obviamente, a informação pode ainda sair. Porque existem ativistas no meio, e em outros lugares que usam as ferramentas que estão disponíveis para evadá-las. O governo também está ficando esperto. Eu fui membro da Flotila e a primeira coisa que o governo de Israel fez foi bloquear o nosso satélite. Eles sabiam, uma vez que não existe comunicação com o mundo, a gente pode fazer o que quiser. E foi exatamente isso que eles fizeram. E nós fomos os únicos que conseguimos tirar essa documentação que o cameraman expendeu na cueca, entendeu? E a gente mostrou para o mundo inteiro. E o Brasil, como é que fica nessa história? Será que a gente tem uma rede livre e aberta? Será que a gente, como um país democrático, está dando um bom exemplo para o mundo? A resposta, na verdade, é não. Basta ler a matéria que foi publicada pela revista The Economist, que colocou o país num ranking bem baixo de países que têm liberdade na internet. O relatório recente do Google colocou o Brasil no número um dos países que mais removem conteúdos da rede. Imagine só nosso país democrático sendo o país que compete com a China e outros países autoritários em termos de remoção de conteúdos. O futuro do ciberativismo é que ele veio para ficar. Se antes, para fazer política, você tinha que fazer coisas muito chatas, hoje a manifestação política, ela toma forma de música, de filmes. São produtos multimídia que têm por objetivo criar novas formas de participação política. Nós estamos em um momento em que há grandes restrições, mas também grandes alternativas e grupos muito bem organizados lutam contra as formas de restrições. Nós temos que fazer claro para as pessoas que a parte da sua responsabilidade como cidadão é ser informado, é procurar outras perspectivas, é saber coisas além do que os seus amigos sabem, para que você possa ser um ativo cívico, para que você possa ser um ativista, para que você possa ser um cidadão engajado. Não pode ficar só essa coisa virtual, entendeu? Onde você se esconde atrás do seu computador e você só tem aquela coragem atrás do computador. Naquele filme do Al Gore, eles fizeram toda aquela promoção, aí as pessoas falavam eu quero ajudar, eu quero fazer uma coisa. Aí eles falavam o que eu posso fazer? Ah, assine uma petição. É muito pouco, entendeu? A gente tem que criar, assim, planos, planos de ação. E é o mais difícil, sabe? Mas é isso que a gente tem que fazer. E é isso que a gente tem que fazer.